Música Bom dia pessoal, bom dia Brasil, meu nome é Cristina Olfato e eu já estou sentindo cheirinho de polêmica porque está começando mais um Tretas de Família As eleições estão logo aí, não se esqueça de votar, mas agora vamos mudar de assunto porque no programa de hoje nós temos a Pâmela, bem-vinda Pâmela O tema do programa de hoje é ele não, a Pâmela se apaixonou por um homem que a família toda dela odeia, é isso mesmo Pâmela? É, mas eu nem sei porque me trouxeram nesse programa idiota com esse bando de retardado na plateia porque eu não vou mudar de ideia É, chora, pode chorar, olha que as suas lágrimas eu tomo no café da manhã, tá? Calma gente, calma, vamos guardar as energias porque tem muita treta, o programa de hoje está imperdível, vamos lá Pâmela, hoje nós trouxemos aqui três reclamações sobre o seu namorado, o Jamilson Vindas de pessoas que são muito importantes pra você, tanto faz Perfeito, pode entrar o irmão da Pâmela, Ricardo Primeiramente, Cris, é um prazer estar aqui no seu programa, muito obrigada por me receber e um beijo a todo mundo dessa plateia maravilhosa que está aqui hoje Ricardo, pode chamar de Rick Rick, parece que houve um desentendimento entre você e o Jamilson numa festa de Natal em família, é isso? Você pode contar o que aconteceu? Então, Cris, foi um babado que aconteceu, sofri preconceito no dia de Natal na minha casa Porque assim, acho que fica bem óbvio quando você olha pra mim logo de cara, as pessoas já percebem, acho que todo mundo aqui da plateia já percebeu Se não percebeu, meu amor, eu vou falar do mesmo jeito, porque não tenho problema com isso, todo mundo da minha família já sabe, tenho muito orgulho e assumo mesmo que eu sou fã de pimenta Só que certas pessoas, como o namorado da minha irmã, não aceitam, e aí que foi um caos aquele jantar de Natal Jamilson, querido, você pode me passar pimenta, por favor? E você que é pimenta pra quê? Como assim, pra quem eu quero a pimenta? Jamilson, pra colocar na minha comida? Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa com todo respeito, tá? Eu tenho nojo de pimenta, N-O-G-O, nojo Os meus filhos não vão usar pimenta na comida deles Jamilson, que deselegante! Eu uso sal, só vem do mar, da natureza, as pessoas normais usam sal Deixa eu te contar uma novidade, pimenta também é a natural, Jamilson Meu Deus do céu, perdoa esse ignorante aqui Meu filho, pimenta causa hemorróida, causa problemas no seu ânus Ai, alguém me segura, por favor, alguém me ajuda Onde que você leu tudo isso? Onde que eu li? Eu li no WhatsApp, eu vou te mostrar o áudio do Capitão Renascimento Alô galera do WhatsApp, aqui é o Capitão Renascimento E eu tenho um alerta pra vocês Pimenta causa hemorróida e dilatação anal e é contagioso Compartilha esse áudio no WhatsApp Tá, de nada, agora pode usar o sal Eu não vou usar o sal, tá? Me passa a pimenta, que eu vou usar a pimenta E mesmo se a coisa das hemorróidas fosse verdade Jamilson, o que você tem a ver com o que acontece com o meu ânus? Você usa essa pimenta sozinho quando você quiser, tá? Agora não faz isso numa festa de Natal, uma festa de família, cara Tá cheio de criança aqui, meu filho Eu não sou seu filho Graças a Deus que você não é meu filho, meu filho Você fica usando pimenta, daqui a pouco o tio Nelson vai querer usar pimenta Daqui a pouco a horrorosa da minha sogra vai querer usar pimenta Isso aqui vai virar, sabe o quê? Uma pandemia anal Ô, 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 atenção Será que não tem pandemia nenhuma? E na verdade é você que tá aí frustrado com vontade de comer pimenta, hein? Olha, Cris, me respeita Se eu subo de nada, você me respeita Olha, Cris, eu não me importo se ele quiser ou não comer pimenta Isso é um problema da intimidade dele Mas eu quero só ter o direito de comer a minha pimenta em público No Natal, com a minha família Sem sofrer preconceito por isso, entendeu? Obrigado É só isso que eu quero, obrigada Obrigado Isso está me cheirando a arranca-rabo Vamos ver Pamela, o que você acha disso? Honestamente, eu quero que você... Mas como é meu irmão, eu acho que ele devia maneirar na pimenta mesmo Porque vocês ouviram o áudio do Capitão Renascimento Eu não quero ver meu irmão depois sofrendo com dilatação anal Influenciando a família toda também, tá? Me desculpa, sociedade, se eu sou minha irmã de bem Tá? Você me desculpa se eu sou minha irmã de bem Se eu sou minha irmã de bem é você querer me entupir o quê? Desse salzinho? Só não vê quem não quer Deixa eu comer minha pimenta, querida Titi, calma, vamos manter a calma É a vez do Rick falar Obrigado, Cris Olha aqui, sua rapariga Eu te mandei sete artigos acadêmicos De Harvard, Oxford, Stanford Falando dos benefícios da pimenta Me pergunto se você leu Você me mandou pelo WhatsApp? Você me mandou pelo WhatsApp? Eu já te coloquei em mudo no WhatsApp Sabe a opção mudo, Cristina? Eu já coloquei ele um ano mudo no WhatsApp Porque não para de me mandar link Além do mais do que você manda, ó É fake news Que fake news, Cris, eu peguei direto da fonte, fonte confiada, ganhadora de prêmio Que fake news, querida Eu confio no Jamilson E esse Harvard aí é quem na fila do pão? Agora é o especialista Harvard, né, gente? O especialista Porque eu não vou falar, Cristina, de Harvard? Eu sempre soube que você era do talado dessa... Põe os seus comerciais e já botou Eu só sabia que você era do talado dessa... Margarita? Não, tá aqui por nós Peraí, Justine Estamos de volta aqui com o nosso programa Seja Bem Vindo Uma grande polêmica hoje Pamela está decidida a ficar com Jamilson Homem odiado por toda a sua família Vamos ouvir agora a segunda pessoa Pode entrar, mãe da Pamela Oi, Cristina, o pato Primeiro, eu tô muito feliz de estar aqui no seu programa Eu assisto Tretas de Família Desde o primeiro episódio Gosto muito Sinto cheirinha de pã Para que a pãe Sente cheiro toda hora É o quê? Com farejador? Mas viu, Cris É disso que eu tô falando, sabe? A Pamela mudou muito Desde que ela começou a namorar esse tal de Jamilson Ela se tornou uma pessoa muito agressiva Inclusive, a gente foi no shopping Esses dias Comprar umas calcinhas Que é o elástico da calcinha dela Já tá tudo frouxo, sabe? E aí... Pega mais esse aqui no estoque? Eu não trabalho aqui Eu vou QDM, tá? Eu não trabalho aqui Filho, moço, não trabalha aqui Desculpa, moço Chama o seu gerente Filho, querendo? Eu não tenho gerente Porque eu não trabalho aqui Chama o seu gerente agora O que que você fez? Olha o moço Eu não gostei do tom da voz dele Achei muito forte Aí você me pergunta, Cris Quem foi que deu uma arma Na mão de uma desequilibrada dessas? Quem foi que deu uma arma Na mão de uma desequilibrada dessas? Jamilson Eu disparei sem querer, tá? Era só pra assustar De boa Ninguém mandou ele se mexer E se fosse uma situação perigosa mesmo? Eu não tenho direito de me defender Mas era tão óbvio Que isso ia dar errado Você dar a arma na mão De uma criança dessa Que nunca pegou numa arma Não sabe nem pra que que serve Tá com a cabeça quente Com os amores da flor da perna E eu falo que eu sou louca Eu que sou louca Não sei do que eu tô falando Sou exagerada Não saia daí Que nós já voltamos O programa de hoje Está pegando fogo Voltamos agora com o Tretas de Família E no programa de hoje Está a Pamela Que está decidida Ai, todo mundo já sabe da história Fica repetindo Que saco Pamela, trouxemos aqui Uma última pessoa Pra fazer um apelo pra você É uma pessoa que você gosta muito Pode entrar Sua melhor amiga Nicole Oi Cris, tudo bem? Oi pessoal de casa Vou deixar meu Instagram aparecendo aqui Arroba Nicole Estrela de Luz Nicole, o que você tem a dizer Sobre o Jamilson? Então Cristina Pra mim o Jamilson Não respeita a Pamela Como assim não me respeita Nicole? Até você vai ficar contra mim agora? Quer saber? Eu tô cansada de todo mundo Só jogando pedra em mim Gritando, brigando comigo Vocês acham que vocês vão fazer Eu mudar de ideia desse jeito? Amiga, olha só Eu não vim aqui pra brigar com você hoje Tá? A sua família já tá muito nervosa com você Por causa do Jamilson Mas é só porque eles querem o seu bem Assim como eu Só que as vezes as pessoas Não sabem se expressar direito Então eu tô aqui Calma Tô te falando que eu te entendo Porque tá difícil realmente Achar um homem que preste hoje Mas a gente não precisa Cair em desespero Nicole, eu tô cansada De todos os homens mentindo pra mim Eu dou o meu voto de confiança pra eles E eles só vêm e roubam o meu coração Eu sei, amiga Mas não existe só eles Existem outras opções Todos eles falam a mesma coisa Que tudo vai mudar Tá? E o que o Jamilson disse? Ele disse que tudo vai ser diferente Mas ele disse de um outro jeito De um jeito mais másculo Mais radical Assim, eu sinto que com ele vai ser diferente Pamela, diferente nem sempre quer dizer melhor Pode ser diferente pra pior Pensa nisso antes de fazer uma besteira Pensa nisso por você Por mim Pela sua mãe Seu irmão Por todos nós Escolhe qualquer um Mas ele não Tarde demais, Nicole Como assim tarde demais, Pamela? Porque eu tô grávida do Jamilson Não olha pra mim não Que eu não vou criar esse filho Vamos para um rápido intervalo E voltamos já já Estamos aqui de volta com o Tretas de Família E a Pamela acabou de fazer uma revelação bombástica Isso aqui quebrou todo o clima Fala sério Pamela revelou estar esperando um bebê Do homem que toda sua família odeia E agora que nós alcançamos o pico de audiência Vamos revelar esta gravidez ao vivo para o Jamilson Pronta pra ligação, Pamela? Pode ligar Alô Alô É, quem tá falando? Sou eu, Mose Como assim eu? Eu quem? A Pamela Ah é, eu não tava ouvindo direito aqui Tudo bem Pamela, da onde? A Pamela, mãe do seu bebê É o quê? Isso mesmo, Mose Você vai ser papai Olha, depois a gente discute essa coisa da pensão Como assim pensão? Mose, que pensão? Tá, me diz uma coisa Pelo menos é menino? É menina Já, já Eu avisei Cris, agora vai sobrar pra quem? Pra mãe que avisou o tempo todo Agora eu vou ter que... Ai, meu Deus do céu Eu não mereço isso Não, eu não mereço isso É só castigo O que é isso, gente? O que é isso? Eu vou embora Chega E aí